Menino Jesus, guilhete custar, dê-me as boas-vindas de noite de Natal. Menino dormido, silêncio profundo, bem-vindo, bem-vindo, salvador do mundo. Noite, noite fria, mas que linda é, do mar do Maria, do outro José. O anjo descerá a ponta do véu e cai sobre a terra, imagem do céu. Menino dormido, silêncio profundo, bem-vindo, bem-vindo, salvador do mundo. Noite, noite fria, mas que linda é, do mar do Maria, do outro José. O anjo descerá a ponta do véu e cai sobre a terra, imagem do céu. Menino Jesus, oh meu Redentor, vem trazer ao mundo paz e muito amor. Menino dormido, silêncio profundo, bem-vindo, bem-vindo, salvador do mundo. Menino dormido, silêncio profundo, bem-vindo, salvador do mundo. Menino dormido, silêncio profundo, bem-vindo, salvador do mundo. Obrigado.